Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante pro vídeo e pro canal. Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei. E se esse vídeo aqui bater, mano, 15 mil likes, até o próximo vídeo de XYZ, eu vou fazer um especial, galera, um especial. Então, mano, se você quiser esse especial, você deixa o like. E qual que é esse especial, Wolf? Galera, eu vou fazer um vídeo de Boruto e de XYZ no mesmo dia, com mais de meia hora, velho. Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei e se inscrever no canal aí embaixo, mano. Se inscrever é muito importante mesmo, galera. E ativar o sininho, demorou, galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo no like, demorou, galera? E também se inscreve no canal e também me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Ai, mas a gente não tem nenhum plano pra ir, o que a gente faz? Sim, tá pitando, ele tá em perigo, parece. Será que a gente vai igual louco mesmo e pega os pokémons? Eu não sei. E se... Ai, e se tiver gente aqui esperando a gente? Ai, você não tem nenhuma ideia? Eu acho que a gente tá infiltrado, então eu acho que não tem ninguém aqui agora. Eu acho que a gente pensa que a gente tá aí vindo lá da frente. Será? Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô com muita dó do meu grenadinho de socializar de ali. Ai, o que a gente faz? Já sei. Será que esses eram com eles? O que será com eles? Vamos igual louco mesmo, eu acho que não tem ninguém aqui embaixo. Calma, 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 calma. Se o chefe deles não estiver aqui, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu acho que tá tudo tranquilo aqui. Eu acho que é melhor a gente só ir lá e pegar, o que você acha? Vamos, vamos, vamos. Calma, calma, não faz barulho, não faz barulho, não faz barulho. Alguém pode entrar lá de fora. Calma, calma, calma. Vai lá, vai lá e pega seu charizard, vai lá e pega seu charizard. Peguei, peguei. Pegou, 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 pegou. 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 Pegou, a minha vez do meu greninja. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus do céu, se alguém ver que a gente tá aqui. Tá, 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 calma, muita calma nessa hora. Será que eu pego numa vez? Ai, eu vou pegar, não dá nada não. Ai, meu Deus do céu. Peguei, peguei, peguei. Mas eu acho que pode ser algum pokémon que a gente não conhece pra cá. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cuidado. Ai, é a madilha, é a madilha, é a madilha, é a madilha. Ai, ai, meu Deus. O que aconteceu, será? Alguma coisa explodiu aqui. Vambora, vambora. Onde é que eles percebam que a gente tá aqui? Meu Deus do céu, o que a gente faz? Os alarmes silenciosos já estão sendo acionados. Agora eles já sabem que a gente tá aqui. Vambora daqui, rápido, 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 rápido. Vamos, vamos. Meu Deus do céu. Se eles verem que a gente pegou o nosso pokémon, eles vão vir atrás da gente de novo. Sim, sim. Ai, calma, calma, calma. Eu tô pegando a escada pra gente descer. Ai, você quer descer lá e pra baixo mesmo? Aqui também é a base da equipe Rocket, a gente tem que... Vamos, não, não por aqui, vamos pra cá, vem pra cá. Tem um cara ali. Meu Deus, ah, aquele cara acho que tá tranquilo, tá suave ali. Calma, 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 calma. O que faz a gente pular no mar? Bora, bora, bora. Certeza? Vamos. Vai você primeiro. 3, 2, 1. Vai, vai, eles estão indo logo, vai, 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 vai. Ah, pô. Mudado. Meu Deus. Meu Deus, tá. Vambora daqui, rápido. Onde você quer a equipe Rocket ver de a gente? Meu Deus. Fazia muito tempo que eu não via a equipe Rocket. Ai, mas eles são muito malditos. Eles ajudaram o meu pai na batalha contra o Mewtwo. E por que agora eles estão atrás da gente? Eles querem os seus pokémons e os meus também. Meu Deus, tem um mega Shadrush Shining ali. Meu Deus. Ai, ai, ai. Ele é muito bonito, mas eu acho que ele não... Ele parece diferente. Ele é Shining. E se ele for da equipe Rocket? Meu Deus. Então, isso que eu tô pensando. A gente tem que ir embora logo, a gente tem que ir embora logo. Rápido, 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 rápido. Meu Deus, eu nem acredito que a equipe Rocket vier atrás da gente de novo. Eu achei que depois daquela batalha a gente ia ficar tranquilo deles. Mas não, eles só estão vindo atrás da gente cada vez mais. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem. Ai, ai, boa, 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 boa. Ai, boa, 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 boa. Ai, nossa senhora. Ah, mas tem uma coisa bloqueando aqui. Pera, eu vou... Ai, pera aí, pera aí. Fica um pouquinho pra trás. Isso, muito bem. Isso. Ai, boa, boa, boa. Nossa, nem acredito que a gente saiu de lá vivo. Meu Deus. E o Shazard tá ali ainda? Meu Deus, tem uma lágrisa ali atrás. Quem é? Meu Deus. Meu Deus, é um Pokémon lendário. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eita, é muito longe. Meu Deus, o que a gente faz? Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho que te contar um segredo. Eu tenho que te contar um segredo. O quê? Se eu quiser, eu consigo pegar aquela látis. Como? Você consegue? Não, para. Não foi escândalo. Você tem Master Ball? Eu tenho, mas eu tenho uma só. Em casa eu tenho mais. Meu Deus, você tem que me emprestar uma. Tá, eu te empresto uma depois. Mas, meu Deus, você viu que a gente tá muito despreparado? Por causa da Equipe Rocket conseguiu levar nossos Pokémons. Eu acho que a gente tem que ficar mais forte. Não sei. Pegar alguns Pokémons novos. O que você acha? Sim, a gente precisa de Pokémons. Eu preciso de Pokémons novos. Os meus antigos eu deixei lá, treinando num lugar. E os meus estão tudo com o Professor Carvalho. Ai, eu queria muito pegar aquela látis. Mas, se a gente pegar aquele Pokémon lendário, a gente vai ferrar com todo o sistema Pokémon. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos pegar Pokémons novos então. Que, meu Deus do céu. A gente não pode ser surpreendido por esses caras de novo, né? Essa Equipe Rocket. Eu ouvi falar da Equipe Flare também, que eles são muito poderosos. Verdade. Vamos então. Vamos então. Ai, meu Deus. Isso tá lembrando muito, meu pai. Eu vou ter que pegar ele em homenagem a ele. Eu tenho que te contar uma coisa. Ai, calma. Deixa eu pegar esse Pikachu antes. Vai, por favor, por favor. Vai, por favor. Peguei meu Pikachu. Nossa, você pegou um Pikachu. Parabéns. Fala se eu não pareço igual o meu pai. Mas eu tô com tanta saudade dele. Olha isso. Nossa, parece mesmo o Ash. Nas fotos, eu lembro. Ai, meu Deus. Tai, o que você queria me falar? Esse lugar aqui. Você sabe que lugar é esse? Que lugar é esse? É uma vila normal. É um lugar onde as pessoas moram, normalmente. É daqui que eu vim. Como assim daqui que você veio? Eu moro aqui. Eu morava aqui, né? Mas agora eu tô na jornada Pokémon. Mas praticamente eu voltei pra cá. Pra gente capturar alguma coisa. Que? Então, é, eu voltei pra cá. Você morava aqui? O Alan tá ali, será? Não, não, não. A gente chama ele. Ele é muito irritado. Se você fizer isso. Depois que sua mãe sumiu, ele ficou meio irritado? Sim, ele mudou. Ele ficou muito diferente. Mas eu e ele se damos bem. Mas com os outros, ele é irritado. Tá, e você vai pegar o Pokémon? Você pode pegar o Cyborg. O que você acha? Não, o Psyduck não. Deixa eu ver aqui em volta se não tem outro Pokémon. Acho que o Psyduck vai ter que ser a única opção. Ah, vai capturar um Psyduck. Vai capturar um Psyduck. Tem um Slow aqui, mas Slow também é... Não. Só tem Pokémon desses aqui. Por que você não pega? Eu ia falar o Pikachu, mas acho que você não gosta do Pikachu. Eu gosto até do Pikachu, mas eu gosto de Pokémon tipo dragão. Tipo esses feras mesmo. Esses Pokémon da hora. Ah, entendi. Então não pega nenhum. É melhor, eu acho. Ou você quer pegar um? Vou pegar um. Vou pegar um. Tá, vamos lá. Eu tenho que pegar um. Vamos pra dentro aqui então, perto da sua casa. Cuidado pro seu pai não acordar. Se ele ouvir sua voz, ele tá ferrado. Não, relaxa. Ele pensa que eu tô longe. Ai, pulei. Como você pulou aí? Não consegue pular essa cerca? Não consigo. Eu tô gordo, eu acho. Nossa, sempre quando eu era criança eu pulava essa cerca. Ai, você vai ficar falando que agora quando você era criança, sempre. Uhum. Eu vou, eu vou, peraí, peraí. Eu vou abrir esse ladinho aqui pra ti, ó. Ai, tá, obrigado. Tá, eu acho que não vai ter Pokémon tão legal aqui pra você pegar não, hein. Nossa, mudou a casa. Mudou a casa, meu pai. Nossa, eu acho que ele, ele mudou. Será que ele não tá mais ali? Não sei, não tá mais a mesma coisa. Eu acho que ele mudou. Ai, meu Deus. Eu tenho uma notícia boa pra você. O que? O que você quer falar, você? Você quer pegar aquele, cara? Eu quero capturar aquele. Esse Pokémon aqui eu quero. Pega, pega. Aqui, ó. Eu tenho Pokébola, ó. Eu tenho uma aqui, ó. Eu tenho uma outra bala. Ó, eu joguei algumas pra você, ó. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pegou a bola! Boa! Esse Pokémon é bom. O Ruth. Sabia que o meu pai tinha um Knockdown, que é a evolução do Shine? Sério? Ele tinha um Shine? Sim, era o único Pokémon Shine do meu pai, mas... Eu tenho tanta saudade dele. Eu acho que você... É, mas a gente vai achar. Eu acho que você me entende, você também tem saudade da sua mãe, né? Muita saudade da minha mãe, que nem você tem do seu pai. Mas tudo bem. A gente vai encontrar ele, mas eu tenho uma notícia boa pra você. O quê? Tá vendo ali atrás? Ali é o nosso próximo ginásio Pokémon. E eu vou ser o primeiro. Olha lá! Eu vou ser o primeiro a baterar nele! Eu sou eu! Não, eu vou ser o primeiro! Sai, 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 sai. Eu vou ser o primeiro. Ai, ai. Não, você nem vem, você nem vem. E eu vou ser o primeiro. Eu vou... Não quero saber. Ai, meu Deus, tenho... Nossa, tenho... Ai, o Ghastly... Ai, o Ghastly quis me atacar. Ai, tá. Vamos pro ginásio logo. E quem perder, quem ganhar, vai ter que pagar o jantar do outro hoje, hein? Hum... Tá bom, fechado. Ah, sigam o primeiro! Não, sigam o primeiro! Não, 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 não! Ai, o líder de ginásio daqui é a filha da Karen. Então vamos lá bater com ela? Vamos, vamos! Vamos! Vamos lá bater com ela. 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 Vamos lá bater com ela bater com ela. O que é isso?